pessoas que são paroquianos, que estão participando. Boa noite a todos, estamos iniciando aqui a nossa live com a presença, já agradecendo a participação do cônigo Valfran Fonseca, paroco da paróquia de Santo Antônio de Pádua, e também de Elias Romeiro, formando o sacramentino. Na live de hoje, nós vamos debater assuntos relacionados à comunidade de Bebedouro, principalmente a importância histórica da paróquia de Santo Antônio de Pádua, e esse momento atual que ela vive. Boa noite, cônigo Valfran Fonseca, obrigado pela sua participação, pode fazer a honra aí de também dar o boa noite para todos que já estão participando, agradecendo a todos que já estão por aqui, Genu, Inalúcia, vamos lá, cônigo. Beleza, boa noite Marcelo, boa noite Elias, é uma satisfação estarmos juntos e com um tema tão importante para todos nós, porque estamos ligados pela paróquia de Bebedouro, ou por Santo Antônio, nosso querido padroeiro, ele nos une realmente e nos incentiva a fé, a esperança e a caridade. É isso aí, boa noite e obrigado pelo convite. Muito bem, a gente agradece também a presença do senhor, e Elias, faça também aí as honras de dar o boa noite a todos que estão participando, e agradecendo também a você que está presente, e foi você, né, o idealizador dessa live, mandou uma mensagem quando eu abri, Marcelo, por que você não foca em outros temas? Vamos tratar sobre a situação da nossa paróquia, então vamos lá, vamos aqui Elias, boa noite. Boa noite Marcelo, boa noite ao cônigo Ralfran, em sua bênção, boa noite a toda paróquia de Santo Antônio de Bebedouro, que nesta noite sai do território, não é, da beira da lagoa, e ganha todo mundo, igual Santo Antônio, o santo do mundo inteiro, né, é os novos areópagos, como diz a palavra de Deus, né, estamos chegando a todos que têm devoção a Santo Antônio, de Bebedouro, como dizia Dom Henrique, né, eu lembro sempre, vamos, estamos também nesse tempo de pandemia, sempre lembrando da doação da vida de Dom Henrique, eu sempre lembro a última homilia que ele fez na festa de Santo Antônio, né, quando o Ralfran convidou os bispos, mas só ele que se fez presente, era o ano do centro de preparação ao centenário da paróquia do Henrique, se fez presente, e ele disse, né, dando testemunho da vida do seu sobrinho, do milagre que recebeu de Deus através de Santo Antônio de Bebedouro, ele prezou muito bem essa frase, Santo Antônio de Bebedouro, né, ele tinha celebrado uma noite da festa de Santo Antônio, o sobrinho dele ia viajar no outro dia para fazer uma intervenção muito séria, né, de saúde, e ele pediu a Santo Antônio naquela noite que ele foi pregar em Bebedouro, a graça da cura do sobrinho dele, e desse testemunho que recebeu das mãos de Deus através de Santo Antônio de Bebedouro. Santo Antônio de Bebedouro é muito milagroso. Muito bem, já agradecemos. Muito bem, e já parabenizando aí, já um comentário de Antônio Curvelo, grande fisioterapeuta, grandes personalidades do nosso bairro de Bebedouro, muito bem, quem quiser fazer um comentário, fazer alguma lembrança de algum momento que marcou a sua vida, mediante essa vivência paroquiana, pode enviar aqui, que a gente põe aqui para a gente divulgar. E vamos começar nossa live, que teve início, já vamos ao dia 29 de fevereiro de 2004. Eu vou pedir a licença para o Elias, e falar o que foi que aconteceu nesse dia 29 de fevereiro de 2004 em Bebedouro, Elias, depois o Cônigo Valfran faz as considerações em relação a essa data, 29 de fevereiro de quanto, Elias? De 2004 a 17 anos atrás. Eu não gosto nem desses tempos de lembrar dessa data, porque vai ficar realmente na história, mas da história ninguém pode fugir, né? Mas é uma data especial, principalmente para a paróquia. Nosso Senhor, desde a fundação da paróquia em 1913, nunca deixou faltar um pastor que, unido ao bispo e unido ao Papa, pastoreia a paróquia de Bebedouro. E foi a posse do Cônigo Valfran, com cerca dos santos, o vigésimo paroco de Bebedouro, né? Era um domingo, uma missa paroquial, igreja lotada, Dom José Carlos foi quem nomeou e empossou o Cônigo Valfran, numa solenidade muito bonita, simples, mas ao mesmo tempo bonita. Era o primeiro domingo da quaresma, me lembro muito bem daquela noite, a expectativa era muito grande, o Cônigo Júnior tinha saído da paróquia, era filho da paróquia e estava aquela expectativa, o novo padre, será que vai atender aos anseios do povo de Bebedouro? Mas nosso senhor é quem guia a sua igreja e mandou um padre muito sábio, não é? Como dizia do Edivaldo, um padre que estudou em Roma e eu fui que mandei ele pra Roma. Ele sempre lembra esse padre quando eu estou com ele lá no Recife, no Recife, né? Ele diz isso como um troféu, não é? Ele gosta muito do padre do Cônigo Valfran, né? Tem ele como filho. Ele dizia, eu o ordenei e eu o enviei para Roma. E a paróquia recebeu naquela noite, com muito carinho, com muita obediência, o Cônigo Valfran como seu vigésimo paro. Estava um presente, não é? O Claudinier que concelebrou o Cônigo Júnior, que era o padre do paro Cessante. Todas as comunidades da paróquia, a Selohan, era a madre geral das irmãs sacramentinas e madre Yolanda Beltrão, que era a religiosa, a madre regional das irmãs aqui no Brasil. E as irmãs do Colégio Bom Conselho, né? As irmãs sacramentinas, irmãs Alderina, daqui eu mando um abraço, ela está participando, assistindo a live lá da Casa do São José, em Salvador. Isso foi o que aconteceu no dia 29 de fevereiro de 2004. Muito bem. Padre Valfran, diante de toda essa explanação, agora o senhor, né? Como foi que o senhor viu tudo aquilo? Como foi chegar a Bebedouro e assumir, sob a benção de Deus, a nossa comunidade, a comunidade de Santo Antônio de Pádua? Como foi para você aquele dia 29 de fevereiro de 2004, que não iniciou ali, né? Sua caminhada? Pra mim foi uma emoção muito grande. É uma emoção grande e, ao mesmo tempo, né? É uma responsabilidade muito grande, porque Bebedouro, uma paróquia centenária, uma paróquia de muita história, né? Uma paróquia viva, né? Em todos os sentidos, na vida social, na vida religiosa, né? Pelos seus movimentos pastorais, suas equipes de trabalho, mas também pela vida política, né? Bebedouro de grande, né? De grande representação na cidade de Maceió e, por que não dizer, no estado, né? De Alagoas. E eu me senti pequeno diante da grandeza de uma paróquia como a paróquia de Santo Antônio de Pádua, ou de Lisboa, ou de Bebedouro, né? Eu me senti pequeno diante dessa grandeza e, naquele tempo, eu não fazia nem ideia do que me aguardava 17 anos depois. Então, nosso senhor realmente me colocou, eu sinto isso hoje, né? Me colocou na paróquia de Bebedouro com uma missão, uma missão muito grande, uma missão difícil e é isso que eu vejo até hoje, né? Uma missão muito grande. Eu tenho saudade, tenho lembrança, lembrança das minhas conversas com Dom Fernando e Ório. Dom Fernando, quando ia à festa de Santo Antônio, a nosso pedido, sempre dedicava algum tempinho para conversar comigo. E eu fazia questão de trancar a porta da minha sala, porque eu sei que dali sairiam muitas pérolas, né? Então, a gente se trancava ali na minha sala por alguns minutos e ele, né? Uma experiência formidável, né? Fernando e Ório, não somente como paroco, né? Porque passou quase 30 anos na paróquia Bebedouro, mas como bispo, né? E ele sentado ali do meu lado e me ensinando muita coisa, né? Passando muitas lições. Isso eu tenho, eu tenho lembrança, né? Desses 17 anos e saudade ao mesmo tempo, né? Daquelas conversas boas que eu tive com Dom Fernando e Ório, né? Foram, foram preciosas, né? E depois muitos paroquianos que por ali também passaram, né? Eu guardo na memória e no coração, com muita saudade de muitos paroquianos que por ali passaram, já faleceram, né? Chipouro, outros estão aí vivos e eu carrego no coração, na minha memória, com muita alegria, todas essas pessoas. Porque o que faz a paróquia não são as paredes, não são, né? Os tijolos, o que faz a paróquia são as pessoas. As pessoas fazem a paróquia e eu digo com toda a segurança, Bebedouro, né? É uma paróquia viva, é uma paróquia realmente construída sobre a rocha, né? Sobre a rocha e tem muito a dizer para todo o estado e para a cidade de Maceió. Uma referência de fé, uma referência de tradição, uma referência de catolicidade, né? E que transmite muita segurança. Eu vejo que até hoje, né? Referir-se a Bebedouro é, parece que referir-se a um lugar seguro, né? Firme e uma fé sólida. Santo Antônio tem muito a ver com isso, né? que é doutor, um grande apóstolo, né? Santo Antônio é realmente de um grande ensinamento para o mundo inteiro, como Elias fizava no início, né? Santo do mundo inteiro. Então, alegria e grande temor pelo que me esperava, né? E responsabilidade, né? Vencemos muitas coisas, né? Ao longo de 17 anos, lutamos, né? E eu acho que estamos vencendo, né? Sem medo do futuro, mas com muita esperança. Muito bem. É só para a gente passar aqui alguns já participantes, mandando aqui seus comentários. Marcelino Brito, passei 16 anos como coordenador do batismo sobre o comando do Cônigo Valfran, que nos deu uma honra imensa. Tem o Luiz Fernando também dando os parabéns, a gente pôs aqui. Tem também a Margarida, que pediu a sua bênção, padre. Marcelino Brito, novamente. E a Margarida que mandou um boa noite para o Elias. E a Ana Lúcia, né? Ela destacou aqui, já a gente volta para esse tema. Uma coisa rapidinha, deixa eu voltar o comentário, pelo Andar da Carruagem, o último padre de Bebedouro. E voltando aqui a explanação que o padre fez, além dessa, de expressar e simbolizar o sagrado, né? A Paróquia de Santo Antônio, como o senhor deixou bem claro, atende dimensões que vai além, né? E vai para as questões sociais e comunitárias, né? Da nossa paróquia. O que é que a gente pode dizer, Elias e eu, o Cônigo Valfran, pode começar e o Elias complementar. A gente pode dizer, Cônigo Valfran, sem exagero, Cônigo Valfran e Elias, que Bebedouro permanece ainda de pé, porque a paróquia de Santo Antônio segue erguida com suas colunas? Ah, com certeza, permanece de pé, né? Bebedouro não é assim, não. Será por muitos e muitos anos, né? Alguns falam, né? Da questão, né? Ah, a paróquia de Bebedouro se acabou, a paróquia de Bebedouro, canonicamente falando, ela, ela se extinguiu, né? Foi suprimida, eu acredito que não, não tem essa, 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 esse pensamento, né? Não, não pode, digo isso de forma muito, muito clara, diante de meus olhos, o que é que eu vejo como futuro, entendeu? Então, uma supressão da paróquia de Bebedouro, não, extinção de maneira alguma, a paróquia de Bebedouro continua viva, e eu digo a vocês, né? Não é, não é questão de, 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 de pedra, não é questão de, 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 de cimento, né? Não é questão apenas da igreja matriz, a paróquia de Bebedouro é muito maior do que isso, é muito maior do que a matriz, a paróquia de Bebedouro são as pessoas que por ali passaram, são as pessoas que, que, que amam Santo Antônio de Bebedouro, tá certo? E ela continuará por muitos e muitos anos, né? Conforme a vontade de Deus, não, de maneira alguma. Podemos constituir uma outra igreja matriz, podemos ver um outro local para edificar a, a, a matriz de Santo Antônio, ou podemos não sair de lá, entendeu? Muita coisa ainda tá sendo vista, né? Não é simplesmente dizer, ah, vamos sair e abandonar a, a história, o que foi, né? O que foi, né? Isso, não. Acho que tá muito, é muito prematura a pessoa dizer isso, né? Afinal de contas, não é, não é só a igreja matriz, é história, é patrimônio, é cultura, né? E isso não, isso não se acaba assim, por um, por um decreto, por uma vontade soberana, né? De forças, de forças políticas e econômicas, de maneira alguma, isso permanece, né? Vai permanecer, né? É isso. Muito bem, suas considerações, Elias? Pois é, eu vou no mesmo pensamento do padre Balframas, às vezes eu fico meio triste, ele sabe, eu mando mensagem pra ele, ele me anima. Bebedouro realmente é uma paróquia de tradição, não é? Bebedouro, tanto religiosamente, como politicamente, como socialmente, é a história da cidade de Maceió, ninguém pode jogar no lixo, ninguém pode passar por cima disso, a história, ninguém se salva, ninguém camufla, a história sempre está para dizer a verdade. E bebedouro é isso, bebedouro é fé, bebedouro é política, bebedouro é o social, a vida das pessoas de bebedouro, passaram pela fé, por aquele altar da matriz de Santo Antônio, não é? Não é à toa que, no passado, se chamava sítio da capelinha, e não o contrário, capelinha do sítio, era o sítio da capelinha, a capela movia tudo, não é? A capela era o centro de tudo, como bem escreveu o Adail, no prefácio do livro, não é? A capelinha era o centro de tudo, dominava a fé do bairro e do povo, tocava o sino para chamar a família, acolhia os fiéis e celebrava pelos fiéis defuntos, celebrava alegremente os batismos, fazendo de todos os sinos de Deus, ouvia-se da madrugada o canto das senhoras em santas missões, as grandes processões de Santo Antônio, da Semana Santa, e até as apresentações das antigas peças teatrais, algumas chamadas quadros vivos, que levavam o povo a refletir sobre os mistérios sagrados. Isso é bebedouro, e não é uma empresa qualquer, não é um governante qualquer, que vai passar uma borracha e apagar a história de bebedouro, a história do povo católico, do povo cristão de bebedouro. Eu vejo também, por essa visão do Cônigo Valfranco. Muito bem, a gente está vendo aí algumas imagens, essas imagens são da última festa do nosso Padroeiro Santo Antônio, de 2019. Que lembranças trazem, Cônigo Valfranco, desse tempo, 17 anos, Elias, suas considerações também, o que é que traz de lembrança para você, que você está aí tanto tempo também acompanhando essa história? São lembranças bonitas, viu? Diga aí, Elias. É, olha, a igreja, o bispo, o pároco e o povo, tem coisa mais bonita do que essa? Essa foto vai ficar histórica, a última festa pública, né, porque depois já foi a pandemia, e a festa do ano passado já foi interna, mas são imagens que nos fazem chorar por dentro, mas, ao mesmo tempo, nos anima na fé, porque ela vai ficar na história, e na história ninguém apaga. E há uma dimensão, que impressionante, que tudo para, tudo para, Santo Antônio sai pelas ruas, sai toda a comunidade, faz uma movimentação geográfica no bairro, uma movimentação social, mexe com a rotina das pessoas, e é isso, né? E o padre Valfran? É, Santo Antônio, está aí. Foi sempre festas apoteóticas, né? Mas grandes festas, bonitas, mas uma marca que também eu sempre vi na festa de Santo Antônio, é a marca da simplicidade. É interessante, né? Porque, por mais que a gente diga assim, ah, festa grande, festa bonita, né, apoteótica, né, mas uma coisa que nunca se perdeu foi a simplicidade, e é algo que está presente no próprio hino de Santo Antônio, né, quando diz, faze-nos puros e simples de coração. Quer dizer, isso é cantado realmente de verdade, não é somente palavras, né, mas é cantado mesmo pelo povo, né, pela sua simplicidade, pela sua fé, como quem olha para Santo Antônio e tem a certeza de que já recebeu o milagre, já foi tocado na sua ferida, já foi preenchido de certeza, de esperança. Isso é bonito. Cada festa, né, uma beleza, muita coisa bonita, mas bonito porque é simples, bonito porque é puro, bonito porque vem do povo, vem do coração de um povo de fé. Alival Franco, quando a gente vê, tem um comentário aí de uma pessoa, como é lindo minha paróquia, foi aqui a Ana, Flávia, que lindo minha paróquia, são nesses movimentos, Elias e Conego Balfran, que o povo se reúne, né, em seus grupos e se sente forte, né, porque desperta aquele sentimento de pertencimento, né, e esse sentimento, como o senhor falou, né, eterno, né, está lá a igreja, o sentimento de pertencimento a um grupo, a paróquia, ele vai continuar, eterno, né, Conego Balfran, Elias. É, a fé ninguém consegue tirar do coração do povo, né, principalmente nós do Brasil, que herdamos os nossos antepassados uma fé católica, né, isso é inegável. Muitos querem colocar a igreja de lado, mas não conseguirão, porque isso está no gênero de cada ser humano, né, é como o futebol, né, o futebol ninguém consegue tirar da alma do povo brasileiro, bem assim, é a fé católica, né, até que tentam, mas não conseguem, e a gente vê essas imagens, né, demonstra claramente que isso vem do âmago de cada ser humano, da fímbria, lá no íntimo de cada ser humano, de cada bebedorense, a fé que foi construída há mais, ao longo de 100 anos, na paróquia de bebedouro. Isso ninguém vai conseguir destruir. Muito bem, vamos lá, eita, pode falar, me desculpe, já estava atrapassando aí. Não, é isso, né, eu também concordo, né, porque bebedouro é isso, né, é fé, tradição, é história, né, e o povo permanece sempre ligado, né, a isso. a gente só tem futuro se a gente tiver uma história, né, então ninguém pode esquecer das suas origens, de quem é, porque senão como é que vai construir algo, né, para o futuro, né, se lançar no futuro. Então é preciso sempre ter muito presente aquilo, aquilo que a pessoa foi, né, de suas origens, seja de princípios cristãos, seja de virtudes, para que se possa construir algo, né, que dure para sempre. Então o povo de bebedouro tem, tem essa virtude, né, de estar bem construído nas suas raízes, né, de fé e com base no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E voltando um pouco um comentário que o senhor fez sobre ter saudade de conversar com o padre Fernando Iorio, eu queria que o Elias elencasse o ranking, o ranking dos padres que mais tempo passaram na paróquia. O padre Valfran está aí em qual colocação? Diz aí esse ranking, o padre Valfran comenta, porque poderia ultrapassar, né, postura essa situação. Contra os padres, Elias, e banqueia aí esse... A história é cronologia, né, ninguém pode fugir disso. A paróquia foi criada canonicamente no dia 12 de junho de 1913 e erigida no outro dia, no dia 13 de junho de 1913. O primeiro padre foi o Vissauzense, o padre Pimentel, e o padre Valfran é o vigésimo, né, na lista de paroco. Aqui eu quero explicar o seguinte, que às vezes o pessoal diz, mas padre Fulano passou pela paróquia, aí não tem o retrato, não tem a cota. É bom que se explique o seguinte. Há nomenclaturas de paroco e vigários paroquiais, né, são 20 parocos. Durante esse... o paroquiato desses 20 padres, muitos padres foram nomeados vigários paroquiais, né, aí não consta na lista oficial da paróquia, porque não são responsáveis canonicamente, vamos assim dizer, juridicamente pela paróquia. O paroco é que é o responsável jurídico da paróquia, como a diocese, na galeria dos bichos só vai os arcebichos e os bichos titulares, os bichos auxiliares não entram nessa galeria. por isso que muita gente reclama. O nome do padre João César não está na lista, é porque ele foi vigário paroquial, não foi paroco. E o padre Valfran é o vigésimo paroco de Bebedouro. Como você falou no Rang, o primeiro é o cônigo Fernando de Ório, Dom Fernando de Ório, que passou 31 anos. O segundo é o cônigo o cônigo Belarmino, que passou 21 anos. E agora o cônigo Valfran, que está há 17 anos, domingo passado, já que não teve 29 de fevereiro, só ano bissexto, ele completou 17 anos que foi empossado na paróquia de Bebedouro. No Rang, ele é o terceiro com mais tempo. Muito bem, antes do padre Valfran fazer considerações ao cônigo. muitos paroquianos os idosos eles sempre falam o cônigo Valfran olha pra gente, ele conhece todo mundo, todo mundo, 17 anos cônigo Valfran, conhece a carinha de todos eles, né? Com certeza, Marcelo. Tem gente que não precisa mais nem dizer os pecados, eu já digo, já sei quais são, podem fazer, até doado. Ali eu já sei o que vai contar, se vai ser do filho, se vai ser da filha, se é o dela, aí eu já sei tudo, só preciso olhar. Espada, eu quero me conferir. Não, não precisa não, eu já sei o que você vai me dizer. Aí a pessoa sabe, eu olho nos olhos e a pessoa sabe que eu sei, né? Aí não tem o que dizer, eu sei, 17 anos, eu conheço realmente, né? Até mesmo olhando nos olhos, né? É um toque, é um movimento que faz, né? é um olhar para o lado, ali eu já sei tudo, né? Então, sou 17 anos, eu conheço muito bem todos e cada um, né? Então, é uma satisfação muito grande, minha gente, é uma satisfação muito grande, né? Estar vivendo esse momento, mesmo envolvido em tristeza, né? porque nós, a grande tristeza é porque nós estamos nos separando, né? Ainda, ainda essa semana, que dia foi? Ontem, eu conversava com, por telefone, com o Gusmão, né? Seu Gusmão, e eu percebendo na fala dele, aquilo que é comum a todos, né? Ou seja, é a separação, é estar distante dos amigos, é estar longe, né? Do bairro, que ele conhece todo mundo, onde cresceu, né? Onde estabeleceu relações, né? Onde era conhecido e ele conhecia, né? E agora, de repente, depois de tantos anos, a pessoa tem que ir para um outro lugar, onde não conhece ninguém, onde não tem referência, onde não pode sair na porta, né? Chamar fulano, ô fulano, como é que você está? E a gente não... É isso, né? É isso que a gente mais sente, né? É esse distanciamento, né? Não tem mais aquela vida cotidiana que cada um tinha, né? De proximidade. Isso está pesando, né? É o maior sentimento. Mas tudo isso, acredito, vai passar. E Deus vai mostrar um caminho de nos aproximar a todos e que, mesmo separados, estaremos sempre muito próximos, né? De alguma maneira. Deus tem os seus caminhos. Pai Valfran, tem muito comentário aqui. Tem Marinê de Tavares. Acho que isso é conhecida. É uma esposa. Ela fez um comentário aqui, mas vou ler outros comentários, algumas perguntas. Eu estudei no Colégio Santo Antônio, fiz primeira comunhão, Crisma, curso de batismo, curso de novidade, JC Casei, participei do ACC, quero, com fé em Deus, batizar meu bebê na paróquia de Santo Antônio, em Bebedouro. Oi! Tô com certeza. Fui tranquilo. Muito bem. Dá-se quanto, Marcelo? Marinê, é pra março, começo de abril, né? Você tá por volta, Marcelo? Não, é porque o o médico que tá acompanhando, ele disse que ia ser agora em março. Na última consulta que nós fomos lá, ele falou, olha, agora final de março, começo de abril. Vai entender, né? Ele tá torcendo, viu, padre? Pra nascer na Vigília Pascal. Que Páscoa será dia 4 de abril, né? É, primeiro de começo de abril. É. Muito, muito bem. Tem um Alessi aqui, pessoal, compartilha... Muito obrigado, Alessi. Compartilha a live nas redes sociais de vocês pra alcançarmos mais pessoas. Margarida Bertolino falou aqui que Bebedouro também disse que fez crisma, aí fez também curso pra se casar e não esquece o conselho do padre. Que conselho do padre? Pelo amor de Deus, o conselho dá conselho, fica encucado no meio da pessoa e a pessoa não consegue tirar mais nada. Ana Lúcia. Aí tem umas perguntinhas. Eu vou trazer aqui as perguntas quando o Alphan vai responder. Vamos com cá. Que nosso glorioso Santo Otônio interceda por nós, paroquianos. A Neus aqui, parabéns. Minha infância. Tem a Maria do Socorro também. Minha infância e juventude. Um bebedouro. Tatiana Murim participando. O Givaldo. Givaldo. O Givaldo disse que quando chegou do interior, com os pais deles, a avó já morava em Bebedouro. Toda minha formação religiosa passa por Bebedouro. Lembro muito das irmãs, pastorinhas, grandes missionárias. Aí vem Genúzia. Genúzia. Vem com outro testemunho. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Genúzia falou. Pode falar, Elias. Enquanto procura aqui. Vou falar, irmã Pastorinha, falou dos parcos. Isso. Nós também tivemos as vigárias, as freiras vigárias, né? É assim chamada. Quando Dom Fernandio foi nomeado bispo de Palmeira dos Índios, ele foi ordenado dia 29 de maio de 85, mas ainda ficou como um parco até o dia da posse dele em Palmeira dos Índios. Quando ele renunciou à paróquia para assumir Palmeira, as irmãs pastorinhas, de modo especial, a irmã Luísa foi nomeada vigária de Bebedouro. Tive a provisão dela nomeada. com provisão de assistir casamento, né? E com ministra extraordinária para o Santo Batismo. Com provisão assinada por Dom Enivaldo. Muito bem. E vou trazer aqui o da Genilda. Genilda, desde os nove anos de idade, cresci, me casei, criei meus filhos e os batizei, os casei aos pés de Santo Antônio de Pádua de Bebedouro do Padre Belarmino ao Cônigo Valfran. Padre Valfran, esses comentários, Cônigo Valfran, como é que o senhor observa tudo isso, como o senhor absorve nesse momento, nessa live, todos esses testemunhos? São pessoas que não estão mais no bairro, mas carregam no seu ser essa espiritualidade, a religiosidade, né? Está nas entranhas, né? Saem de Bebedouro, mas a paróquia só saem deles. Ali, esses comentários também. O mais gostoso é porque todos os comentários a gente sabe de quem está vindo, né? A gente conhece cada um deles. Coisa boa. É realmente... É mais do que paróquia, é realmente família, né? A gente vê que há muita proximidade entre todos nós, né? Quer dizer, são laços de família que extrapolam o sangue, a carne, e vai pela fé, e a gente estabelece realmente uma relação de família. Então, eu vejo aí, o pessoal fala, o comentário, o outro, e a gente percebe que somos todos, como quem diz, do mesmo pai, da mesma mãe, somos irmãos, estamos juntos, todo mundo aqui, junto e misturado. É isso. É, eu sou a prova viva disso, né? Saí de bebedouro, mas bebedouro não saí de mim, tô sempre ligado à paróquia. na oração, no sentimento de alegria, sentimento de tristeza, eu sempre digo, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, eu devo à paróquia de Santo Antônio, de bebedouro, à minha querida e eterna comunidade do Saen. foi que me levou pelos braços e me leva até hoje, né? É um sentimento de gratidão, um sentimento de tudo, de pertença principalmente, porque não basta apenas ter o sentimento de gratidão, é o sentimento de pertença. Eu me pertenço como bebedourense, eu não me vejo, assim, espiritualmente, fora de bebedouro. Claro que tendo de desencarnar, como diz a história, né? Agora estou em outra realidade, mas é a questão de afeto e de gratidão, realmente. Tudo o que eu sou, eu devo à paróquia de Santo Antônio, devo à minha querida e eterna comunidade do Saen. Muito bem. A gente está vendo aqui, quando ele voltou, um momento histórico na nossa paróquia. Se eu não me engano, aí foi em 1999, Elias? 5 de agosto de 1999. O que está acontecendo aí nesse momento, Elias? E quando o Elias terminar, eu quero ver o que o Cônico Bofranco possa falar para a gente da importância desse momento e do que isso daí está representando para a igreja, para o povo de bebedouro. Eu acho que esse foi um dos maiores momentos que bebedouro teve. que foi a visita das relíquias de primeiro grau do seu padroeiro. Foi uma semana muito aperdeada de preparação, a gente não dormia. Na véspera, do 4 para o 5, a gente passou a noite toda a lescer, o Adelmo, que era do carro de som, o Márcio, seu irmão Marcelo, que era o sacristão, o próprio Cônico Júnior, que era o parco da época, que a gente passou a noite todo dia preparando a paróquia, botando faixa no almoço para receber no outro dia as relíquias de Santo Antônio. Passaram cinco horas conosco. Aqui é o relicário que traz os ossos, mas teve também outro relicário com a língua de Santo Antônio. Esse não ficou para a visitação essa aí que o Frei Bruno está levando. Ele já tinha vindo do abrigo Luísa de Marilac nessa hora que ele... Como essa relíquia com os ossos não pôde ir, porque ele estava na matriz para a visitação pública do povo, foram as relíquias com a língua de Santo Antônio para fazer visita às nossas residentes da casa para a velhice de Luísa de Marilac. Muito bem. Cônigo Valfran Fonseca, não sei se pode acontecer algum comentário relacionado a isso. Realmente, sem dúvida... Falou em Santo Antônio durante toda essa sua caminhada, 17 anos, essa representatividade de Santo Antônio de Carro. Realmente foi um momento de muita fé, né? Você receber as relíquias de Santo Antônio e relíquias de primeiro grau, né? Ou seja, a língua do santo é uma coisa muito grande, transformadora de toda a comunidade. Então, realmente, é Santo Antônio de Pádua, de Lisboa, mas muito mais, muito mais Santo Antônio de Bebedouro. Com certeza, Ia. E fé. Coisa linda. Muito bem. Vamos lá, alguns comentários para a gente trazer... Mais aqui do nosso bate-papo. Fábio Balfran, o senhor está passando filme na cabeça do senhor, quando eu vendo tudo isso, nesse bate-papo, nessa interação com os paroquianos aqui que estão aqui participando, estão comentando, mandando comentários de diversas formas. Comentários alegres, comentários realmente de desabafo, de muita coisa, né? Em minha história. Que filme passa nesse momento, Cônibor Balfran? Toda essa sua história, são 17 anos. Olha, eu digo a vocês, é de gratidão, né? Ou seja, a gente agradecer a Deus por ter vivido tudo isso. E quando eu digo gratidão, é porque a fé deve sempre nos levar a louvar a Deus. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, né? A gente deve louvar e agradecer a Deus. A gente não deve desanimar, não, né? Entendeu? E quando a gente vê tudo isso, é só pra gente agradecer mesmo e louvar a Deus por tudo. Se estamos aqui, foi porque Ele permitiu, Ele tá conosco. E aquilo que eu rezei, e continuo a rezar, pedindo a Deus que abra todos os caminhos para as pessoas que moravam em Bebedouro, para que se reencontrem, para que sejam felizes, para que não sintam, né, tanto esse distanciamento, né, essa mudança de um local para o outro. Então, a gente só reza e agradece a Deus, que Deus tá no comando e Ele tá conduzindo tudo, né? E tá aí iluminando todas as pessoas, né, moradoras do bairro de Bebedouro. Então, em tudo isso, a gente só pode, quando a gente vê esses anos todos, né, e toda a história, a gente só pode agradecer a Deus e louvar, né, mesmo na dor, devemos sempre louvar a Deus. Muito bem, Elias. Como é que tá o seu coração? Antes da live, você já comentava que eu tava nervoso. É, é porque passa um filme, né, a gente dá fogo, mas depois faz um filme todo na cabeça, vem um sentimento de tristeza, outro sentimento de revolta, de sermos inerte, né, nós, que como parouca de Bebedouro, sempre fomos uma paróquia ativa, socialmente, não é? Nós tínhamos, em Bebedouro, paróquias sociais, os movimentos sociais, vamos dizer, quase que nasceram na paróquia de Bebedouro, era pastoral de pescadores, pastoral da juventude, do meio popular, as SEBs, não é? As irmãs pastorinhas que chegaram pra ajudar no trabalho pastoral da paróquia, que se envolveram muito, não é? Irmã Fátima, irmã Luísa, a irmã Beth, passou pouco tempo, mas fez um pouco da história de Bebedouro, não é? Elas trabalharam muito nesse sentido, o trabalho social com o povo, não é? Nas encostas ali, do flechal de cima, lá, da parte da jaqueira, que na época pertencia à paróquia de Bebedouro, e eu até brincava com o Givaldo, não é? Quando tudo isso começou a se clarear mais, que a nossa comunidade do Saem sempre foi uma comunidade muito ativa nesse ponto social, político, de defesa dos direitos do povo, e, por ironia do destino, nós fomos expulsos por uma empresa e por exploradores que a gente sempre lutou contra, não é? Aí eu lembro aqui uma luta que a comunidade encampou, que foi onde, onde antigamente era chamado de Alto Durubu, e depois mudou-se o nome para Alto do Cruzeiro, onde tem um cruzeiro ali em contrário da matriz, ali era um terreno, um campo, e tinha umas casas ao redor. E teve um tempo que, não vou dizer o nome do Saem, porque é conhecido como Bebedouro, mas quem participou da luta sabe, já está no céu, não vamos mencionar, não. Ele foi com a procuração, dizendo que era dono daquelas terras, querendo botar o povo para fora. A comunidade do Saem campou a luta, o padre José Tromboto deu todo o apoio, o Givaldo está assistindo a live, ele sabe, participou ativamente desse momento, e a paróquia ganhou a causa para o povo, e o povo construiu ali quase que um povoado, tem casas até de primeiro andar, tinha, porque agora já foram expulsos pela Braskem. mas é só para dizer que a paróquia de Bebedouro sempre foi uma paróquia ativa de vários agentes de pastorais em todos os sentidos. Aquele conjunto ali, achando Bebedouro, ao lado do Bruno Ferrari, foi uma luta da paróquia de Bebedouro, conjunto Nossa Senhora do Amparo, quando a queda da barreira ali do flechal de cima, do pão semiolo, foi até a irmã Bete, pastorinha, que trabalhava na Cáritas, naquele tempo, no paróquia do Padre José também, e o arcebispo era do Andivaldo, construiu aquela parte do terreno. O terreno construiu casas para o povo que pertencia à paróquia, depois se apropriou e pagava o aluguel à paróquia, depois o povo apropriou e ficou dito pelo Nordico, mas é uma luta que foi encampada pela paróquia. Muito bem, Cônigo Valtan, Elias, e a todos vocês que estão participando, a gente vai agradecendo também, nós estamos terminando, só para fazer ressaltar a importância de vocês na live, mandando comentários, tem aqui a Zezer, acabou de mandar, estou gostando deste momento histórico da nossa paróquia, histórico mesmo, vou falar em histórico, Zezer, vou aproveitar a sua deixa, aqui a gente está num ambiente histórico, a gente está aqui com o nosso Cônigo Valtran Fonseca e o Elias, Elias, a gente pode já confirmar que é o último enviado da paróquia de Santo Antônio, o último filho que vai se tornar sacerdote e foi enviado por quem? Pelo Cônigo Valtran, é interessante, e hoje antes da live o Cônigo Valtran se impressionou com o Elias porque achou que o Elias está um pouco mais forte, porque Elias está fazendo sua caminhada em Minas Gerais, tem muito o que lá em Minas Gerais com o Cônigo Valtran, que o Elias não pode exagerar. Pão de queijo, ele está comendo muito pão de queijo, cuidado. Muito bem, cuidado Elias, para não nos dar tanto, vou falar em pão de queijo, sobre a culinária de bebedouro Cônigo Valtran Fonseca, uma coisa interessante, falar pão de queijo, o senhor daqueles momentos de quermesse, daqueles momentos festivos, o senhor tem uma lembrança daquela comida, daquele bolo, uma saudade de uma comida que algum paroquiano fazia perfeitamente para fazer e realmente especial para o senhor, o senhor tem alguma lembrança dessa aí que... Nossa, é muita coisa, né? Aqui a nossa culinária vai desde uma vaca atolada, né? Uma macaxeira com frango, cuscuz, eu amo cuscuz. Galinha guisada, né? O senhor sempre fala, ah, uma galinha guisada. É, aí vai. Muito bem. A buchada da luzinha que a viúva levava, né? E o nosso chururu, né? né? Que é o precioso. Muito bem. Questões sociais, questões políticas, o senhor viu durante esse momento também e participou também de questões políticas também. Não, política partidária, mas questões de políticas relacionadas à sociedade, questões políticas relacionadas ao bem comum, né? Elias me contava que a paróquia de bebedouro, ela tem isso na sua raiz, né? Tem isso na sua tradição, não é, Elias? E o senhor pode comentar nesse momento também o político que o senhor está lidando com toda essa situação, né? Porque muita gente vem perguntando aqui na live, só para a gente não deixar passar, para onde vai a paróquia de bebedouro? Para onde vai a paróquia de bebedouro? Fico perguntando, mandando aqui essa pergunta em relação a isso, né? Como o padre já colocou, a paróquia nunca vai deixar de existir, mas, com você, essa resposta, essas questões políticas de bebedouro que o senhor ao longo desses 17 anos pôde participar e o Elias pode rememorar algumas lembranças, né? Algumas situações que fazem parte da cultura da nossa paróquia. É uma boa oportunidade para que eu possa esclarecer uma coisa, veja só. Nós estamos falando, as pessoas, as pessoas, né, se antecipam e falam, né, de que a paróquia deixou de existir porque as pessoas não têm mais, né, não têm moradores. Então, o que eu venho a dizer? Ou seja, a paróquia é uma realidade territorial, né? E essa realidade territorial, ela se estende, né, nos seus limites com a paróquia do Bom Parto, que não existe mais, tudo bem, a paróquia do Menino Jesus, que também, né, foi atingida, né, desculpa, a paróquia do Bom Parto ainda existe, só que, né, foi também prejudicada, né, ainda existe. Aí você tem o quê? A Xanda Jaqueira e a recém-criada paróquia de São Miguel Arcanjo, né? Quer dizer, são os limites. Então, hoje, praticamente, né, tendo, digamos, o lado esquerdo ali, né, da matriz de Santo Antônio, todo o lado mais próximo do Menino Jesus e do Bom Parto, prejudicado, né, pela empresa exploradora de Salgema, né, então, todo aquele lado esquerdo foi prejudicado. Eu acredito que, eu acho que só o Josias que ainda está teimando lá e diz, só sai quando Deus quiser. Não é, Josias? É uma graça. Mas está lá, Josias está lá em pé, né, e só sai quando Deus quiser. Então, um dos poucos ainda que resiste, está lá. E do lado direito nós temos o quê? Ainda temos, né, toda a parte ali da Marquês de Abrantes, o Flechal de cima, o Flechal de baixo e vai agora começar também a ser desocupado. E tem a parte alta que é a Santa Média. Então, uma parte que ainda resta da paróquia de Bebedouro, ainda, né, se faz ali pela Santa Média, né, Chão de Bebedouro, Marquês de Abrantes, Flechal de cima e Santa Média. Ainda é território da paróquia Bebedouro. Isso é Bebedouro ainda, é paróquia de Santo Antônio de Pádua, né, lembrando que a paróquia tinha, né, oito comunidades, né, oito comunidades, fora a capela e o abrigo Luísa de Marilac, que está ligado diretamente ao cuidado da paróquia Bebedouro. Tinha também a capela privada que a gente permanecia em funcionamento, a capela ali do Bom Conselho, né, e tem também a Juvenópolis, né, no final da Marquês de Abrantes, vizinho ao parque municipal. Então, notem que a dimensão do que a gente chama de paróquia de Bebedouro não se restringe apenas à igreja matriz, né, claro que a igreja matriz tem todo o seu valor, toda a sua importância histórica, cultural, artística, né, toda a sua importância. A gente não pode isso estar protegido por lei, digamos. Aquela igreja, do jeito que está hoje, ela está protegida. Então, a Braskem não vai poder, né, não vai poder chegar e mandar um trator derrubar, não, ela tem que ser conservada, meu amigo. Aquilo ali é patrimônio cultural, é patrimônio artístico. Então, aquela igreja, ela não pode ser simplesmente, né, demolida ao bel prazer de um poder econômico ou político que seja. Não, ela é protegida, ela é de importância, entendeu? Então, a paróquia, na sua realidade territorial, é mais, ela se estende a partir da igreja matriz, aí, territorialmente, ela vai se estendendo, né? Então, mesmo que a gente tenha que mudar a sede da paróquia, a igreja matriz, vai permanecer. Então, não vamos falar aqui de supressão da paróquia, distinção da paróquia, não. Vamos mudar os limites territoriais apenas. Serão mudados os limites territoriais, mas a paróquia permanecerá, né? Assim, eu imagino. claro que tudo isso depende de um decreto do bispo, o bispo depois vai dar um decreto, né? Até mesmo para a questão da mudança de, de, mudança territorial, ou seja, onde estão os limites da paróquia, que podem não ser alterados também, permanece o mesmo, nada impede, mesmo que não haja ali mais, nenhuma, nenhuma habitação, nenhum morador, mas pode continuar como sendo o limite da paróquia, é território, entendeu? Então, se torna ali, digamos, o território onde as pessoas vão passear, né? Vão visitar a igreja matriz, né? Isso é, futuro, o leque é muito grande, né? O leque é muito grande para a gente pensar. Então, pensar, dizer assim, ah, uma extinção da paróquia, não, de maneira alguma, pode haver, porque eu não vejo tanta necessidade, é mudança de, 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 de limites territoriais. Pode ser que o bispo queira mudar, mas aí não vai, então, é uma pergunta interessante, porque eu, eu fico sempre sendo procurado por alguns grupos, né? Dizer assim, ah, o grupo tal se acabou, o grupo tal tem que extinguir, aí eu pergunto, a paróquia se extinguiu? A paróquia se acabou? Não. Então, como é que se pode falar disso? se a paróquia ainda existe? Isso, canonicamente, territorialmente, ela existe? Ela está ainda? Entendeu? Então, não há nenhum decreto ainda de extinção, nem de supressão da paróquia de bebedouro. Bebedouro continua, né? Então, vai falar de que? De extinção, de supressão da paróquia? Não existe isso, decreto. Entendeu? Assim, eu vou fazer referência, mas caso, assim, ah, o EJC de bebedouro se acabou. Você por acaso é bispo? Você está se antecipando? Você que está agora dando um decreto de extinção da paróquia? Não. Ela existe. Agora, se de repente o EJC não tem mais nenhum jovem, nenhum participante, então a extinção do EJC foi algo natural, ou seja, a ausência dos jovens, né? Como naturalmente acontece, um jovem que participa da EJC, de repente ele se casa. ele não pode mais ser EJC, né? Então a EJC vai ficar ainda naqueles que vêm, né? Depois dele, né? Outros jovens. Então você não pode falar de extinção, né? Porque até mesmo se houvesse uma extinção, se houvesse uma extinção da paróquia, a gente teria que decidir para, até mesmo, livros de batizado, os livros de casamento, eles devem ser destinados a um local que pode ser a cúria, poderia ser transferido para uma outra paróquia, né? Que assimilaria aqueles livros, né? Como também os movimentos, porque ele poderia dizer, olha, a partir de hoje, os movimentos tais estarão ligados à paróquia tal, entendeu? Mas isso não acontece. A paróquia existe, está lá a paróquia, né? No seu território. Então existem de um território muito baixo e aquelas pessoas que saíram não podem esquecer das pessoas que permaneceram na paróquia Bebedouro e que são moradores de outros bairros. Eu tenho essa responsabilidade, né? Por exemplo, as pessoas do Mutange tiveram que sair, né? As pessoas que moravam ali por trás, ao lado do abrigo Ismarlac, tiveram que sair, né? E era o paroquiano ali da paróquia Bebedouro. Mas eu pergunto, e as pessoas que são da paróquia Bebedouro e moram na partida, na chã Bebedouro, que moram na Santa Amélia? Permanecem. Eu tenho que dar o cuidado. Eu sou ainda pastor e paróquio de todos, né? Então, não se pode falar disso, né? De extinção, de supressão de paróquia. Há pessoas ainda dentro da paróquia Bebedouro, graças a Deus, e pelas quais nós devemos ter zelo. pastoral, ter cuidado, né? E a gente está realmente encaminhando tudo, né? Nesse sentido. Havendo, por exemplo, alguma compensação em relação à Igreja Matriz, é claro que nós vamos edificar um outro grande templo dedicado a a honra e glória do nosso Deus e Pai e a devoção a Santo Antônio, né? Então, nós vamos edificar um outro templo, se houver uma compensação para isso, destinada. Então, nós iremos, sim, construir, devemos escolher um local, um espaço para reconstruir uma Igreja Matriz e ali colocar a imagem do nosso padroeiro, né? de Santo Antônio, que, como muitos dizem, é uma das imagens mais belíssimas que há, né? Não existe outra igual, acho que no mundo não há uma imagem mais bonita do que a nossa. A imagem de Santo Antônio é muito bonita, né? É de uma singeleza realmente fenomenal, né? É uma coisa bonita a imagem de Santo Antônio. Nosso Santo Antônio é realmente Santo Antônio de bebedouro, né? É um negócio sério, é de bebedouro, entendeu? Então, é uma imagem bonita. Então, nunca faltará de maneira alguma e, com certeza, um altar para a gente colocar a imagem de Santo Antônio, né? E hoje, nós vivemos uma realidade que não há, acho que não há distância, né? Nós moramos na capital, hoje as pessoas fazem opção de paróquia. Nós temos essa experiência, por exemplo, no movimento do SEC, por exemplo, né? Há pessoas que moram no Nubi de Litubentes, mas que todos os domingos estavam ali na paróquia bebedouro. Pessoas que moram lá no Feitosa, na Ponta Verde, e todo domingo estavam em bebedouro. Quer dizer, não é uma paróquia, são pessoas que estão ligadas à paróquia não por território, né? Mas que estão ligadas à paróquia por uma opção. Quer dizer, esta é minha paróquia, né? E fazem aquela opção. E facilita muito isso dentro de uma capital, né? A capital parece que as pessoas se identificam com a paróquia e passam a conviver e a participar daquela paróquia com que ela se identifica. Isso é normal, é tranquilo, entendeu? Se você vai para uma paróquia com a igreja e ali você realmente não encontra um lugar, não sei, cada pessoa é diferente, né? Então, aí ela vai e passa para outra paróquia e lá ela se identifica e passa a fazer a sua vida de fé naquela paróquia, né? Se envolvendo nos movimentos, nas pastorais, criando laços de amizade, de bem-querer, né? E as pessoas passam a conhecer aquela pessoa que chega de fora, passam a se envolver na vida dela, passam a ajudar e a transformar a vida daquela pessoa. Então, há essa realidade também dentro de uma capital como Maceió, que as pessoas fazem a escolha por participar, por fazer a sua caminhada, o seu itinerário espiritual, né? Em uma determinada paróquia, entendeu? Vencendo os limites, até mesmo os limites do território. Claro que os limites do território são importantes para a questão da organização da igreja, entendeu? Para o estabelecimento, por exemplo, dos batizados, de casamentos, é importante, né? Dentro disso, né? Estabelecer os limites territoriais para ter uma validade, né? Na execução, na administração dos sacramentos, né? Para que tudo esteja muito bem ordenado, né? Paróquia, diocese, diocese, mundo, né? Igreja. E aí é importante ter essa ligação. Então, hoje é essa realidade de paróquia. Paróquia é isso, a pessoa vai e se identifica, é ali que eu quero, né? É ali que eu conheço e passa a participar e a viver daquela paróquia, né? Eu acho engraçado porque de quantas pessoas, nossos paroquianos, eu não já escutei. E eu acho tão engraçado porque eu fico sem respostas, nem poder dizer assim, padre, para onde é que o senhor vai? Porque para onde o senhor for eu vou. onde vai ser a nova paróquia? Eu digo, tenha calma, meu irmão, tenha calma, tenha calma, tenha calma, né? Não, porque é essa paróquia, né? Quer dizer, eu espero que não seja a pessoa, mas seja a paróquia, né? A família, a convivência, a ligação, porque eu não sou, desculpe dizer, né? Falar de pessoa, né? Falar de minha pessoa, eu não acho que seja interessante você criar laços, né? De fé, mas uma fé ligada a uma pessoa, ao padre Valfran. Não, o padre passa, ele de repente pode até ser chamado por nosso senhor, ele pode ser transferido, né? O importante é a igreja, é Jesus Cristo, é estar ligado a uma comunidade de fé, entendeu? E aí você nunca vai se perder no caminho, nunca vai desanimar do caminho, se você estiver ligado à igreja, estiver ligado a uma comunidade, a uma paróquia, e ali estabelecer seus vínculos, claro que a coordenação, a animação do padre, ajuda, eu sei que ajuda, é bom, né? Quando você também se identifica com o padre e sente que ele lhe ajuda, né? Mas eu digo o seguinte, que o padre ajuda quando ele forma a comunidade, quando ele forma a família, a paróquia, né? E não um culto à sua pessoa, eu acho que isso não é interessante, eu quero fazer esse alerta, não, culto à pessoa, não, não faça culto à pessoa, não, de maneira alguma, agradeça a Deus, às vezes pelo padre que ele concedeu, e agradeça a Deus se aquele padre estiver ajudando a você a ser comunidade, a ser família, a se tornar uma pessoa melhor, a estar lhe ajudando e lhe animando a você contribuir com a sua comunidade, né? A ser realmente luz e sal da terra ali naquele lugar, porque essa é a nossa missão, Ser luz e sal naquele lugar onde a gente está, e se o padre lhe ajuda, né? A você exercer a sua missão, né? A viver a sua fé ali, agradeça a Deus, senhor do padre, mas se ele não ajuda, reze por ele, porque Deus sabe o que faz, né? Deus tem os seus caminhos, né? Então, eu acho que é isso, paróquia sempre vai existir numa realidade de capital, né? Onde há muitas paróquias, é uma coisa que a pessoa vai se identificando, né? Quantas paróquias não tem na cidade de Maceió, né? São milhares, né? Eu conheço outras realidades paroquiais em que as pessoas saem de bairros distantes, às vezes mora ao lado, ele mora ao lado da igreja, mas prefere viver a sua fé, né? Fazer a sua caminhada numa outra paróquia, numa outra, né? Ali numa outra, numa outra comunidade. É uma opção, é onde ele se sente bem, é onde ele, ele sente que realmente tá progredindo, tá caminhando, né? A gente deve respeitar isso, entendeu? A gente deve respeitar. Aí, eu já fui paroco, por exemplo, do interior, né? Eu fui paroco de cajueiro, eu fui paroco de capela, né? E só tinha, só tinha eu, só tinha aquela igreja, gostasse ou não, tinha que aguentar, era eu mesmo. Entendeu? É tão bom estar nesse espadro do interior, eu tinha até saudade, sabia, de ser espadro do interior, que é uma coisa maravilhosa, é só gente, entendeu? A pessoa não pode fugir, né? Ou seja, como não se pode fugir de Deus, do julgamento, não pode fugir do padre, não tem jeito, eu tenho que confessar com aquele padre mesmo. Na capital não, é uma beleza, não é mesmo? Aí não gosta de se confessar com o padre Valfran, aí eu vou me confessar com o padre Zezinho, lá no julgamento, eu digo, oxe, vai, é uma beleza, imagina se você morasse no interior, morasse lá em cajueiro, ou seja, ou era eu, ou era mesmo, não tinha jeito, tinha que ser comigo, entendeu? Aí eu sei que seria um sinal de fé, né? A pessoa realmente ver Deus, né? Naqueles azedotes, e você não tem, assim, a vez, nenhuma simpatia, né? Aí você consegue dizer, não, Deus está ali, é com ele mesmo que eu tenho que me confessar, né? Mas eu estou dizendo, colocando esses exemplos, vocês veem como é fácil dentro de uma capital, você, né, fazer mais, se identificar com a paróquia, buscar aquela paróquia, não está ali apenas por uma questão territorial, mas porque você se identifica com aquela comunidade, você, ali você estabeleceu amizade, laços, né, de amor, de compromisso, e você passou a viver dentro daquela comunidade, é muito interessante, quer dizer, dentro da capital, é mais fácil essa realidade, entendeu? Então, de qualquer maneira, a paróquia Bebedouro, ela é grande territorialmente, então ela, ela permanece, né, não se fala de, de supressão da paróquia, não, ainda existe, para vocês terem uma ideia, nós ainda temos o quê? Quatro capelas, quantas, quantas paróquias aqui de Maceió tem quatro capelas, ao redor da igreja madrinha? Tem paróquia de Maceió que se tiver uma, tem muita, Entendeu? Então, em Bebedouro, ainda tem quatro capelas, que a gente já tem de pé, né, que não foi prejudicada pela empresa, né, a gente já tem a de São Paulo Apóstolo, tem a de São Sebastião, imagina, a gente já tem a da Conceição, tem a do Perpétuo Socorro, veja, veja, a dimensão da paróquia, né, aí foram, foram, é, suprimidas, né, as paróquias, as capelas que foram realmente prejudicadas, né, aí na Nossa Senhora de Fátima, São Francisco, na Nossa Senhora das Dores, né, e qual foi a outra? São Pedro, né, e São Pedro, que deve entrar, daqui a mais alguns meses, deve, deve entrar, né, então, veja só quatro, né, que foram prejudicadas, né, e eu tenho umas quatro, mesmo metade dela sendo prejudicada, a paróquia ainda permaneceu grande, já era grande, para vocês terem uma ideia da dimensão da paróquia de Vitorão, é muito grande, quer dizer, mesmo ela tendo prejudicada na metade, ainda permaneceu grande, vocês terem uma ideia, então territorialmente permanece, como se fala, extinção permanece, devemos só ver futuramente a questão, né, se houver uma compensação, de ver a questão de um novo local, né, para erguer um templo, né, e lá colocar a imagem de Santo Antônio, não sei, e o que hoje a igreja matriz, essa deverá permanecer, porque não poderá ser demolida, tá certo? Já existe até, pelo que me consta, né, que foi uma das minhas primeiras preocupações, uma das primeiras perguntas que eu fiz ao coordenador, responsável pelos grandes equipamentos, né, foi uma das minhas primeiras perguntas, né, eu perguntei a ele, sim, e vocês vão fazer o que com a igreja matriz? Vocês vão demolir? Diz, não, padre, que é isso? Não, de maneira alguma, já existe verba destinada, né, para a manutenção, né, será preservado o patrimônio cultural, artístico, né, veja, há uma preocupação, há uma preocupação da empresa e dos órgãos públicos por permanecer, por preservar a história, né, a história, a cultura, para preservar o patrimônio, né, cultural, né, o edifício, né, como marco ali, há essa preocupação de permanecer. Então, eu não sei como é, assim, a matriz, né, não é que ela vai, vai simplesmente desaparecer, não pode, é protegida por lei, a lei protege aquele, todo aquele, aquele parque cultural ali, no entorno da, da Praça Lucena Maranhão. Então, existe uma lei municipal, que é a lei de urbanismo e paisagismo, né, esta lei, ela protege, né, todo aquele parque ali, no entorno da igreja de, de Santo Antônio. Tudo aquilo é protegido, tem os casarões, tem o casarão de um lado, né, tem a sociedade no conselho de frente, então tudo aquilo tem que ser protegido, e estaremos sempre de olho, né, a nossa obrigação é estar sempre de olho, e a igreja sempre estará sempre de olho, para que isso não se perca, de maneira alguma. Temos, temos, temos que ter respeito, a tudo aquilo que foi vivido, e celebrado, né, naquele espaço. Temos que ter respeito, e fazer respeitar. Temos que ter coragem de fazer respeitar, tudo aquilo que vivemos, e celebramos, naquele espaço, né, de vidas que foram transformadas, famílias que foram edificadas, construídas, a partir da fé, a partir daquele espaço. E como hoje eu espero que aquele espaço continue sendo, né, uma fonte inspiradora, de construção, de edificação, de transformação, de muitas vidas. de muitas vidas. Então, não será na empresa nenhuma que vai tirar esse papel apostólico, missionário, né, samaritano, da igreja de Santo Antônio de Pádua, né, de maneira, não vai ser, na empresa nenhuma pode tirar isso. Então, tá ali, né, um lugar, de onde as pessoas, podem se erguer, edificar a sua vida, onde quer que estejam, vão sempre olhar para aquele lugar e dizer, é a partir daqui, a partir do olhar de Santo Antônio de Bebedouro, que nós podemos edificar e construir a nossa vida, a partir de qualquer momento. Excelente, Cônigo Valfran, respondido, e já pegando também, essa deixa que o senhor falou sobre essa, tem que se respeitar, essas lutas que foram travadas, né, tudo que foi vivido, as atividades apostólicas e missionárias, para vocês terem ideia que, realmente, há de se respeitar o quanto a paróquia de Santo Antônio lutou ao longo dos tempos, não é, Elias? Tem alguns fatos históricos que foram travados, né, fatos históricos e realmente políticos, que a igreja esteve encampando, né, em relação à nossa comunidade, não é isso? Eu vou pincelar, assim, bem rapidinho, né, para não tomar muito tempo. Documentalmente, Bebedouro, como povoação de pescadores, nós encontramos nos arquivos lá do Instituto Histórico, eu fazendo pesquisa, estava numa gaveta por debaixo de um livro lá no Instituto Histórico. O rapaz escutou que eu estava pesquisando sobre Bebedouro, aí ele disse, aqui tem uns documentos ali no saco velho, ali, guardado, e só pôs obra ali. Aí, quando ele abriu, não é, tinha, não sei, deixa eu mostrar aqui se vai dar, se vai dar para vocês, é, esses apontamentos que foram feitos pelo vigário de Santa Luzia da Lagoa do Norte, que era da qual o Bebedouro, ou, então, ou melhor, toda Maceió fazia parte, naquele tempo não existia ainda a paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, estamos falando do final do século XVIII, 1796. E ele vinha fazer as chamadas de isobrigas, atravessava a Lagoa, numa canoa, para vir atender os doentes e moribundos. e ele cita, além dos bairros lá da Zona Sul, Ponta Grossa, mas, as três localidades aí de Bebedouro, né, Flechal, Mutange e Bebedouro, e nomeia todas as pessoas que ele atendia, 1796, 1815, até 1816, né, essa, documentalmente, os documentos mais antigos que a gente tem se referindo ao Bebedouro, ainda não é paróquia, né. Depois, nós vamos ter, em 1816, conforme Félix Lima Júnior, o historiador, isso ninguém nunca contestou, a construção da primeira capelinha dedicada a Santo Antônio. É a capelinha do sítio, aliás, o sítio da capelinha de Bebedouro. E o Marcelo está mostrando, é uma cópia do batistério de uma criança que foi batizada em 1831. Deixa eu ver aqui. É, é Carlos, 1831. ele era filho do primeiro governador de Alagoas, se não estou enganado, não estou procurando, não estou achando aqui, mas... Ah, é cópia do batistério de Carlos, batizado na capela de Santo Antônio do Bebedouro, filho de Manuel Lobo de Miranda Henriques, que foi o primeiro presidente da província de Alagoas de 19 de maio de 1831 a 16 de novembro de 1832. Ele morava naquela casa que é chamado Solar dos Leitos, do lado direito da igreja, chamado do doutor Ricardo. Outro fato histórico e bebedouro foi no ano de 1844, esse ano é político, aliás, esse acontecimento é político. foi uma briga conhecida e está nesse livro Bebedouro, 90 anos, dos 90 anos da paróquia do Bebedouro, Comunidade de Histórias de Fé, é o chamado A Rebelião dos Lisos e Cabeludos. É uma briga histórica que envolveu a transferência da capital de Marechal de Odoro para Maceió. E houve uma briga entre os caciques políticos da época, Visconda de Sinibu e Itavares Bastos. E a primeira a primeira luta dos dois grupos aconteceu em Bebedouro, em 4 de outubro de 1844, ali naquela região da ponte aonde os lisos, assim denominados, se esconderam. Outro fato histórico é a chegada da belíssima imagem de Santo Antônio em 1867, anterior à construção da nave central da igreja. A capela chegou ainda com a com a capelinha, né, a antiga, a primeira capelinha dedicada a Santo Antônio. E um jornal da época noticiou a chegada desta imagem, dizendo o seguinte, que em 22 de janeiro de 1877, na matriz de Maceió, ainda não era catedral, benzeram a imagem de Santo Antônio, padroeiro da capela de Bebedouro, recebendo o título de Santo Antônio dos pobres. Viu? quando o título de Santo Antônio de Bebedouro é Santo Antônio dos pobres, quando foi venda a imagem lá na capela da matriz de Maceió. A imagem adquirida em Salvador e oferecida por três comerciantes desta praça para substituir a imagem que lá estava, que era de uma terrível imperfeição. o jornal Cida que a outra imagem era uma imagem horrorosa. Outro fato que eu quero lembrar aqui, eu não vou entrar nessa polêmica, mas vou só deixar claro que também tem documento, é isso aqui. Porque se contou muito na história que certa família que morava em Bebedouro foi que fez tudo na paróquia, comprou a igreja, doou o terreno, aquela casa que se viu de casa paroquial também foi a família que doou, o cemitério foi a família que construiu e não foi verdade. A paróquia tem a doação, a estrutura de doação daquela parte da paróquia, daquele do ginásio de Santo Antônio, como também da antiga casa paroquial que foi comprada pela Bioscese, tem lá a escritura quem comprou quanto pagou e esse documento que eu mostrei é a doação do terreno que hoje é o cemitério de Santo Antônio, aquele cemitério é paroquial, inclusive na escritura ele diz o cemitério servirá para o patrimônio da capela de Santo Antônio de Bebedouro, foi feito pelo Cônigo Costa que era o capelão de Bebedouro e aquelas terras pertenciam a ele, não pertenciam ao Cônigo Costa, né, isso é bom que se frise porque não é ouvir dizer, é documento, né, que nós encontramos também na Cúria, esse documento que nós encontramos lá na Cúria, e depois vem a criação da paróquia de Santo Antônio de Bebedouro. Dá tempo só aos parques, Marcelo, como é? Ou tá bom? De bom tamanho? A turma tá gostando, viu, Elias? Tá aqui parado, não fale um comentário, tá? Ele tá bem atento, viu, nas suas informações, tá trazendo aí, tá desmitificando aí fatos que realmente isso daí causa uma grande repercussão, viu, porque um livro trazia essa história que você acabou de desmitificar como a verdade verdadeira, né? E agora você tá trazendo novos fatos e o padre Valfran tá aí, observando, né? E as pessoas tão mandando elogios aqui pra você. Pode continuar. Olha, você vê, a primeira capela foi de 1816, a paróquia criada em 1913. Né? Maceió é de 1815, quer dizer, Bebedouro nasce junto com a cidade de Maceió, praticamente, né? Bebedouro viu Maceió crescer pra todos os lados, né? Quer dizer, não é se, como diz o padre Valfran, não é passar a borracha na história. Bebedouro tem história pra dar e pra vender, né? Tá nos primórdios da cidade de Maceió. Então, a paróquia de Bebedouro era criada em 1913, a 12 de junho, e ela tinha um território imenso, né? A paróquia de Bebedouro era enorme. Nesse tempo, só, em 1913, só existia quatro paróquias, né? Na cidade de Maceió. E todas elas na região sul, região leste da cidade. É a Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, da qual nós fomos desmembrados. Lá na parte da Pajunçara, a paróquia de Jaraguá, de Nossa Senhora Mãe do Povo, que ia até Ipioca, e a paróquia Quase Irmã, né? Pouco tempo de uma pra outra, que foi criada seis meses antes, que é a paróquia das Graças na Levada, que ficou naquela parte sul da cidade. Levada, Végeu e Trapicho da Barra. E, em 1913, é criar a paróquia de Bebedouro, que ela vai, nos seus limites, atingir até Rio Largo. Era ali que iam os limites da paróquia de Bebedouro. Pega toda essa parte oeste e um pouco também da parte norte da cidade de Maceió. O primeiro paróquio de Bebedouro foi, como eu já disse, foi o vissalzense padre José Moreira Pimentel. Ele assumiu a paróquia em dois momentos. O primeiro vai de 1913, na criação da paróquia, até 1915. Quando ele entrega, em 1915, a paróquia de Bebedouro, ele foi nomeado vigário auxiliar por tempo determinado para residir em Fernão Velho, que pertencia à paróquia de Bebedouro. Quer dizer, ele entregou a paróquia, o próximo paróquia só assumiu em junho, quer dizer, ficou três meses e lá ainda como vigário, assumindo a paróquia de Bebedouro. aí, em 20 de junho de 1915, assume a paróquia o italiano de Puglia, padre Silvio de Puglia. Ele foi vigário por pouco tempo, pobrezinho, não foi nem a PEC de Santo Antônio. Foi nomeado no dia 20 de junho de 15 e no começo de fevereiro de 16, ele deixou o paróquia para o Bebedouro e foi assumir a paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Coruripe. Gostava muito de assistir os pastoris da varanda da casa paroquial, o professor Lemos, ele conta no livro dele, e faleceu num acidente em visita à sua terra lá na Itália. O terceiro paróquio é um francês, Emílio de Berkeley, ele era um sacerdote esclaustrado da congregação do Sagrado Coração de Jesus, que assumiu depois a paróquia de Jaraguá. Aí ele assumiu também a paróquia por pouco tempo, apenas quatro meses, três meses, de fevereiro de 16. e em 16 também, por pouco tempo, assumiu o padre Raul Silva. Aí, em 20 de agosto de 16, assumiu o Monsenhor Antônio Anacleto Brandão de Oliveira, ele é de Pão de Açúcar e era sobrinho do primeiro bispo de Alagoas, o alagoano do Antônio Brandão. Ele assumiu a paróquia de 20 de agosto de 16 desde a 31 de julho de 18. Durante o paróquia dele, aconteceu uma coisa que está nos arquivos da Cúria, mas não está com muitas informações. A paróquia de Bebedouro no paróquia dele foi anexada novamente à paróquia da Catedral. E só em 1918, a 5 de agosto de 1918, é que Bebedouro vai ser desanetizado novamente da paróquia da Catedral e vai ser nomeado como um paróquio o vigário cooperador da Catedral, o cônigo José Firmo Torres. Ele é maceoense, era maceoense do trapiche, nasceu no trapiche da Barra, da família Torres, muito famosa aqui em Alagoas, política, lá de Água Branca, mas também tinha ramificação aqui em Maceola no trapiche. Ele assumiu a paróquia de 5 de agosto de 18 a 21 de maio de 22. Durante o seu paróquio no dia 22 de fevereiro de 22, foi nomeado o vigário com todos os direitos de cura da sé o paróquio da Catedral, Mons. Valente, já no finalzinho do paróquio ele foi nomeado com todos os direitos de cura da sé não foi nomeado para, foi nomeado vigário, mas com todos os direitos de cura da sé Catedral. Aí depois vem um baiano que também passa pouco tempo, padre Tancredo Barbosa, ele é lá de Maragogipe, na Bahia, ele assumiu de maio de 22 a janeiro de 23, também não fez a festa de Santo Antônio, nem esquentou a cadeira de paróquio. O oitavo paróquio foi o Mons. Sr. Clóvis, de Barros, foi reitor do seminário também, ele assumiu por pouco tempo, de janeiro de 23 a maio de 24. Durante o seu paróquio teatro, ele recebeu como vigário cooperador em outubro de 23 o padre do Val Góis. O nono paróquio foi o Mons. Luiz Carlos, ele é de São José da Laje, era tio do cônigo Teófano, do Colégio Guido, ele também passou pouco tempo, de maio de 24 a julho de 24. Só deu tempo fazer a festa de Santo Antônio. O décimo foi o Anadiense, o ônigo Antônio da Costa Barros, que depois foi em paróquio de Porto de Pedras. Ele assumiu a paróquia de julho de 24 a julho de 25. E recebeu como vigário cooperador com residência em Pernão Velho, assim que está a provisão. Vigário cooperador com residência em Pernão Velho, o Mons. Sr. Clóvis de Barros Duarte. O décimo primeiro volta novamente o cônigo Pimentel. Aí ele assume por mais tempo a paróquia nessa segunda nomeação. De julho de 25 até setembro de 32. Durante esse segundo paróquia dele, ele recebeu dois vigários cooperadores. Um em 26, o padre Severino Lima, que é o vigário cooperador, com residência em Pernão Velho. Quando eu falar só vigário cooperador, é porque ele residia em Bebedouro. Mas quem residia em Pernão Velho tinha na provisão da denominação explícita, vigário cooperador de Bebedouro, com residência em Talcã. E o segundo foi o padre Antônio César, em 26, ele foi vigário cooperador residindo em Bebedouro, junto com o padre Pimentel. E o terceiro é o padre Duval, em 28, também vigário cooperador de Bebedouro. O décimo segundo é o Pernal Vulcano de Recife, quando o Joaquim Lima, ele foi, aliás, ele era irmão do Monsignor Bétimas, um grande santo que a arquidiocese de Marcel teve, Monsignor Bétimas. E o fato curioso é que depois dele exercer o paróquia de Bebedouro, ele foi exercer o paróquia ato em Capela, foi o parco de Capela. Quer dizer, ele foi o antecessor do padre Valfran aqui em Bebedouro e antecessor do padre Valfran lá em Capela. O padre Valfran substituiu ele em Capela e em Bebedouro. Foi um dos sucessores nas divas paróquias. Ele foi parco de Bebedouro de 32, de setembro de 32 a março de 33. e no paróquiato dele ele recebeu o padre Moisés como vigário cooperador. O 13º e o 2º na cronologia o macho de tempo é o cônico Belarmino lá no sertão de Água Branca. Ele assumiu a paróquia de março de 33 até julho de 54. Passou 21 anos como parco de Bebedouro. Aí no paróquiato dele em Bebedouro tem eita caiu. Teve um probleminha técnico aqui com o Elias que estava fazendo exploração com o Nego Galfran. É, estava tão bom, né? Estava tão bom. Fazendo essa história toda aí dos parcos. Trabalho que foi trabalho, viu? Para encontrar estudioso, viu? Documentos. Isso aí tudo ele pesquisando nas bibliotecas onde tinha até documento de Recife em Recife na igreja na Sé, em Recife e Olinda ele foi buscar. É danado, viu? O Elias foi buscar documento longe. Ele foi cavar fundo, viu? No fundo, acho que cavou um fundo mais longo e mais profundo do que aqueles que estão ali na região. Vamos incentivar para ele escrever o livro, né? Então, somar tudo isso em um livro. É, ele já tem muito material, muito documento. Exatamente, até que contesta o que se dizia que era verdade. Deixa eu ver aqui se eu trago ele novamente, viu, Cônigo Valtano? Não foi não. Eu contei o contato com a Elisa, deixa eu ver. O que aconteceu com ele? Será que ele não se preparou em relação à bateria? Espero que não. Deve ter sido da questão da bateria, é. Na bateria, né? É. Ô, Cônigo Valtano, tem um horário agora para, lá no seminário, alguma tarefa para fazer nesse horário? Será que ele está livre? Não, ele está livre. É só... Nessa hora, ele está livre. Deve ter sido a bateria que caiu, Marcelo. Deve ter sido a bateria. Ele não se atendeu. Mas aí é só o tempo dele colocar na tomada e reiniciar o aparelho e retornar, né? O senhor está gostando, viu? Hã? O senhor está gostando da live, não está, Cônigo Valfran? Está ótimo, está ótimo. Estou gostando, está muito bom. Ele visualizou aqui o Elias, acredito que ele já apareça aqui para... O Alessi está dizendo quase um audiobook do livro de Bebedouro. É, história da comunidade de fé. O Cônigo Valfran, até o Alessi fez uma pergunta enquanto o Elias aparece, ele perguntou sobre a questão das missas. Só para lembrar por conta dessa situação, né? Da pandemia. Nós vamos continuar celebrando, entendeu? Os sábados, às 5 horas da tarde, domingo, aos domingos, vamos continuar celebrando às 7 da manhã e às 5 da tarde. Este final de semana eu devo avisar aquelas pessoas que ainda vão à missa à noite, às 7 da noite, no domingo, que não mais iremos celebrar a missa à noite, tá certo? Porque se tornou quase impossível, por causa da insegurança. Eu fico muito preocupado com as pessoas que até mesmo chegam de carro, né? Um dia desse, não sei se você me conhece, você sabe que eu digo mesmo na hora e acabou. Não tem negócio de guardar para depois. Aí o pessoal chega, eu vi ali gente lá de, ali da Marquês de Abrantes indo para a missa às 7 da noite. Que necessidade tem isso, meu filho? De ir para a missa às 7 da noite, no domingo, sair da Marquês de Abrantes, atravessar aquele corredor comercial que não tem mais nada, só aqueles buracos, aquele oco nas casas comerciais. Um perigo imenso ali, de repente, alguém ali pular de dentro e puxar a pessoa, uma senhora, olha, eu fico apavorado com essa situação de segurança, entendeu? E já teve senhoras que foram abordadas, né? E a recomendação que eu faço é de que registrem o BO, vão à polícia, narrem o fato do que aconteceu, porque o secretário de segurança, ele só age a partir de registros, entendeu? A partir das denúncias, é o que se pode, por exemplo, ah, por que é que eu vou mandar um destacamento, uma viatura para aquela região? Sim, porque naquela região há pessoas morando e essas pessoas estão registrando que há assaltos, há arrombamentos e pá, 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 aí então se faz necessário que a polícia envie imediatamente uma viatura para aquela região. Então, eu estive recomendando isso, mas de qualquer maneira, você imagina, sete horas da noite, ali ao redor da matriz Santo Antônio, já era perigoso em outros tempos, né, na festa de padroeiro, vocês sabem o que acontecia às vezes, né, a pessoa estacionava o carro ali ao lado da igreja e quando voltava eram abordados, assaltados, não sei o quê. Então, não está mais o momento agora da gente continuar com missas à noite, minha gente, é isso que eu gostaria de avisar a todos, então vamos continuar com as missas no sábado, às cinco da tarde, a missa no domingo às sete da manhã e às cinco da tarde, né, agora com a questão do decreto retornando à fase, à fase amarela, eu lembro que permanece tudo do mesmo jeito, porque a igreja nunca saiu da fase amarela, eu acho que nós estamos até na fase, na fase laranja mesmo, nós nunca saímos dessa fase, né, o governo foi que recorreu para a fase azul, mas a igreja mesmo nunca saiu, a igreja continua na fase, eu vou colocar a fase laranja, entendeu, aquela que antecede a fase vermelha, então nós permanecemos do mesmo jeito, não mudamos não, a nossa preocupação é com a vida das pessoas, então permanecemos, aí devemos continuar, mas ali, nós estávamos aqui dando os parabéns, e eu estava elogiando que você foi longe, dizendo ao pessoal que você esteve até em Recife, buscando documento, amigos mandando documentos para você, e que você já tem material, acredita também, para produzir um livro, porque é muita coisa que você tem ali, pode dividir lá os capítulos, né, da história do bebedouro, das suas várias, ou fazer um conto histórico, cronológico, ou fazer um livro com, olha, o professor agora falando, o professor orientador de monografia, ou de TCC, também, o professor orientando, ou você pode fazer um livro, por eventos, por momentos, aí você escolhe o ponto de vista, como você quer que olhem para o relato, mas de qualquer maneira tem muito, você já tem muita coisa, tem muito documento, graças a Deus, e são esses documentos que dão veracidade, dão valor ao trabalho, parabéns, mas continue aí, o pessoal estava aqui esperando, você caiu, acho que o celular, não foi? Antes do Elias, eu falo, por falar sobre cair, viu, antes do senhor falar, do Elias falar, e pegando esse gancho aí, ele caiu, olha quem deu, boa noite, quando aconteceu de o Elias sair da live. Sério, foi até o, olha se ele até chamou a atenção aqui, foi sério, foi sério, mais um lá, vamos seguir. Até aqui me persegue, vai dormir, homem, vai dormir, o que você está fazendo com a douradora dessa, Gilberto Fausto, você, vai dormir, Gilberto. Elias, vamos lá, né? Muito paulento, Gilberto. Pois é, eu não vou mais detalhar, não, eu vou só dizer o nome dos parcos, está escutando, né? Muito bem, está o livro. Pronto, depois de Padre Velarmino, assumiu o Padre Fernando de Ório, que passou 31 anos, de julho de 54 a junho de 85, né? Foi nomeado bispo de Palmeira dos Índios. Depois, a paróquia passou o tempo vacante, eu já disse, assumiu a paróquia a irmã Luísa Santos, as pastorinhas, né? E o Frei Francisco, era capuchinho, foram os dois que assumiram por provisão a paróquia de bebedouro. Depois do Padre José, assumiu de maio de 86 a setembro de 1994. Passou oito anos como paróquia de bebedouro. Depois dele, sucedeu o Padre Alexandre, passou pouco tempo como paróquia, apenas dois anos, de 94 a 96. Em 96, assumiu o Monsinho Edivar, né? Também passou pouco tempo, de maio a janeiro de 97. De maio de 96 a janeiro de 97. Depois do Padre Monsinho Edivar, assumiu o Monsinho Delfino, de 97 até setembro de 98. E de setembro de 98 a fevereiro de 2004, assumiu o Cônigo Júnior como o primeiro filho nascido, criado e ordenado em bebedouro a paróquia, né? O Padre Alexandre assumiu antes, mas ele era Potiguar, do Rio Grande do Norte. Não era natural de bebedouro, né? Ele só morou, veio para bebedouro ainda criança. Mas o Padre Júnior é o primeiro paróquio nascido, filho de bebedouro, nascido, criado e foi ordenado também bebedouro, ordenado de acono em bebedouro. E, como no início, de 2004 até hoje, o paróquio é o Cônigo Valfran Fonseca. Como ele deixou bem claro que não foi extinto a paróquia, continuará a debutos anos. Muito bem, Elias. Pegando essa... Realmente, um assunto puxa o outro, né? O Cônigo Valfran falou sobre livros. Você já está debuçado, já se debuçou e já tem um arquivo realmente que é incontestável, um arquivo bem valioso. Nesse seu livro, qual capítulo que você... Qual título ou o que você diria para encerrar sobre esse seu livro que eu sei que você agora vai fazer, sobre esse último capítulo, tendo como padre Balfran esse último padre da nossa paróquia de bebedouro. No seu livro, esse capítulo, como é que você definiria esse capítulo? Vamos pensar, né? É uma ideia muito boa, mas vamos pensar no professor, realmente. O padre Balfran foi meu professor no curso de teologia. Um bom professor. Mas vamos ver como é que vai... As coisas vão caminhar. Mas como é que você define o livro na história da comunidade de bebedouro mediante toda essa situação, tendo como padre Balfran essa última geração dos nossos paróquia de bebedouro? Sem titubear, Elias. Não fica assim, não. Você está... Você está ficando... Não, deixe para o futuro. O futuro dirá. O futuro a Deus pertença. Bom, Balfran, se o senhor fosse fazer o prefácio desse livro, o seu momento histórico, esse seu pastoreio na comunidade de bebedouro de 17 anos e diante de toda essa história como sucessor de todos esses padres que o Elias elencou, né? Fui lá no fundo do poço, como eu estava dizendo, Elias, você cavou um buraco que eu acho que tem uma extensão maior do que aqueles buracos que foram cavados pelaquela mineradora lá em bebedouro. Fosso fazer o quê? O prefácio é, Marcelo? É, do livro dele. Sobre essa história de bebedouro com todos os padres e o senhor se colocando nesse meio todo, né? Desses padres aí que foram... É. Não, mas eu penso, eu penso assim num trabalho, né? Eu penso assim num trabalho não somente... Pode ser o ponto de vista, né? Pode-se querer realçar os parocos, né? Que eu acho que também não mereceria um livro, né, Elias? Dedicado só aos parocos, né? Mas quem sabe, mais do que isso, é olhar por outra perspectiva, né? Ou seja, colocar a paróquia enquanto relevante na construção da cultura, da cidade de Maceió, da vida religiosa, da fé, né? Eu acho que dependendo dessas perspectivas, né? Colocar o livro na perspectiva da fé, da construção da fé em um lugar, em uma poção do povo de Deus que ali cresceu sob o olhar de Santo Antônio, né? Como padroeiro. Então, há muitas perspectivas. E o Elias tem razão, viu? Eu acho que a gente só pode definir a obra, o título depois que faz o trabalho, né? Como... Eu tenho um conselho. O título de um trabalho, de um livro, é a última coisa que se faz. primeiro você constrói, cria o corpo, né? Começo, meio e fim, né? E vem a conclusão, só depois da conclusão que você faz a introdução e esse título, meu filho, esse aí pode mudar ao longo, não sei quantas vezes, até chegar ao acabamento. Então, não tem não. Aí a inspiração é como a pessoa realmente vai construindo o seu trabalho. Olha ali, professor orientando, tá vendo já? Você vai escrevendo, construindo o seu trabalho, né? Aí, quando você diz, é, tá bom. Aí você faz uma conclusão, aí depois disso, vai para uma introdução, nessa introdução você pode ter um prefácio e no final de tudo você diz, o título vai ser esse. Pronto. Então, acho que não é preocupação muito com o título, não. Muito bem. A gente já tem uma manchete, né? Para a nossa comunidade, que foi todo esse histórico, todo esse momento que foi partilhado, dividido com os paroquianos que estão participando aqui da live, com essa história do livro, né? Muita coisa para aprender lá na comunidade, vamos comentar sobre essa... Sobre essa ideia do Cônigo Valfran, já se colocando, não se colocando, mas diretamente já orientando, sendo orientador de Elias, como eu te digo, Cônigo Valfran, Elias, muito obrigado na participação da live. Olha, a gente poderia continuar muito, muito mais que por todo o tempo em relação à plataforma, agradecer a todos que participaram, agradecendo a todos que mandaram seus comentários, que, assim, reservaram esse tempo nessa noite de sexta-feira para participar dessa live, ouvir tudo isso aqui que foi colocado pelo Cônigo Valfran, pelo Elias também, que está em Minas Gerais comendo muito pão de queijo, como deixou bem claro o Cônigo Valfran. E é isso, o Cônigo Valfran faz as considerações finais para o que participou. Obrigado, minha gente, muito obrigado mesmo. Essa live sem vocês, sem a presença do Cônigo Valfran, do Elias, não seria esse momento tão legal de partilha de lembranças. E Elias também, após o Cônigo Valfran, pode fazer as considerações finais e a gente encerra a nossa live. Uma hora e quarenta e cinco de live. Eu quero, antes de tudo, louvar a iniciativa sua, Marcelo, e do Elias também, né? Porque Elias foi o grande provocador dessa live, né? Então, louvar por essa iniciativa de realizar essa live, iniciativa de vocês, que revela realmente um grande espírito. Olha, agora é a minha, o meu, a minha bateria que está quase acabando. Deixa eu só ligar aqui, antes que a bateria... Uh, uh, pronto. Já liguei a bateria. Eu quero louvar, né, a iniciativa de vocês, né, e o pontapé inicial, claro que foi do Elias, que teve essa intuição. Elias, como sempre, muito atento, né, a todos os acontecimentos, de uma perspicácia muito grande. A gente louva. O Marcelo, que nos ofereceu essa plataforma, né, deixou de fazer outras lives, outras coisas, para ceder o seu espaço para a gente estar aqui. A gente agradece, Marcelo. Você esteve a todo momento conduzindo e provocando e fazendo as perguntas inteligentes e bem, né, e bem, bem, foi uma live bem conduzida, deixando o Elias e eu muito à vontade, né, a gente conversando. Você é sabidinho, viu, Marcelo? É uma coisa assim, um sabidinho, viu, você? Deixou o Elias, eu, estou à vontade, as perguntas ali, a pergunta lá, né, conduziu direitinho, né, a live e a gente distraído ali, Elias nervoso no início, mas parece que depois se soltou. Foi uma beleza, entendeu? Então, a gente louva por essa iniciativa, agradece. E agradecer também a todo mundo que esteve conosco ao longo dessa live, né, interagindo, né, estou vendo aqui todas as perguntas e mensagens, né, e a gente está vendo aqui todo mundo, né, registrando sua presença. A gente agradece a todo mundo que se fez presente nesta noite aqui, né, nessa live. Foi, né? Elias, com você, fico emocionado, quando ligou a frente. É, falar de bebedouro me emociona, porque a minha vida toda, né, em bebedouro, como ela disse no começo, devo tudo da paróquia de Santo Antônio Bebedouro, nossos paróquios de bebedouro, sempre tive o apoio, o carinho, a paternidade para comigo. E, como o amigo Valfran, não posso nem dizer o quanto eu sou grato a ele, ele sabe muito bem disso, né, é um pai, é um amigo, é tudo, né, é um incentivador, uma pessoa que sempre está para ajudar. O padre Valfran é desses padres que, se não ajudar, também não atrapalha. Aproveitando e padre, quero mandar um abraço ao cônigo Claudinho que está também participando da live, viu? Ela mandou aqui um ok, está participando da live também. E é também um grande amigo, né, tanto meu quanto da paróquia, ajudou muito a paróquia nesses últimos anos, né, se lembrar nas nossas comunidades. Mais ao cônigo Valfran, meu sincero agradecimento, ele sabe muito bem, sou eternamente grato a ele e eternamente grato à paróquia de Santo Antônio Bebedouro, aos amigos que, durante a minha infância, adolescência, juventude, e chegando na segunda idade, conquistei no Bebedouro. Agora, e outra realidade, não é? Aqui na Minas Gerais, junto aos missionários sacramentinos de Nossa Senhora, peço que reje por mim, como diz o Papa Francisco, pregato e perdi, para que a minha vocação cada dia mais se fortaleça, e um abraço a todos, boa noite, me escute, e fui muito para o Olímpio, dei muita informação, mas um abraço a todos, saudade é grande, mas é necessário que assim seja. Um grande abraço. não, Aline, você não foi para o Alex Márcio, foi realmente fundamental, nessa ideia de trazer essa live para a gente discutir, e é isso, como o nosso fone deixou bem claro, é uma patóquia humilde e simples, mas humilde e simples, no sentido mais nobre da realeza, temos uma majestosa igreja ainda de pé, não é isso? Boa noite a todos, obrigado, minha gente, vamos ter outras, vamos combinar aí para outras lives. Vamos ser raro na bênção do Cônigo Valfran, não é? Exatamente, muito bem, bem como o Cônigo Valfran falou, o Elias sempre bem atento, Cônigo Valfran sempre deixa claro, gosto de pessoas que tem um zelo pela coisa, Cônigo Valfran, o Elias já puxou minha orelha. Tá bom. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, chegue até vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no nome do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Santo Antônio, nosso Padroeiro, rogai por nós. Rogai por nós. Muito bem, rogai por nós. Tchau, gente. Boa noite a gente. Encerrando. Tchau. Encerrando a live. Tchau. Tchau. Tchau.